Qual é o primeiro passo para evitar uma crise? Ficar atento aos primeiros sinais que aparecem de ansiedade. E aí a gente tem que fazer uma diferenciação. Existem sinais e existem sintomas. Os sinais, eles vêm antes dos sintomas. Eles acontecem lá dentro da mente. São seus pensamentos, as sensações, sentimentos que você tem e que você às vezes nem está se dando conta de que isso já são sinais de que você vai entrar numa crise de ansiedade. Os sintomas, bom, sintomas já são no corpo. Eles são até mais fáceis de você perceber. Ficar a batedeira no coração, começar a transpirar demais, boca seca, falta de ar, sensação até a taquicardia. Todas essas coisas já são sintomas. Mas começou antes, começou lá nos sinais. A gente precisa rastrear isso para chegar lá onde tudo começa. Por exemplo, você está tendo noites em claro. O seu cérebro está incapaz de se desligar. Você está ficando irritado por qualquer coisa. Ou então você está experimentando uma série de pequenos problemas de saúde. Gripe, dor de garganta, resfriado, dor de ouvido. Aquela sensação de que parece que você está perdida com muita coisa para fazer e você não consegue estabelecer uma rotina. Uma confusão de pensamentos e a realização na imaginação, especialmente um pouco antes de dormir, de que tudo aquilo que você está pensando de ruim parece que está acontecendo. Acordar cansada. Aprender a funcionar com privação de sono. Se desculpar por coisas que você nem precisa pedir desculpas. Duvidar de si mesmo e viver naquele estado de falta de autoconfiança. Arruinar relacionamentos mesmo antes deles começarem. Um estado constante de preocupação, de pânico e viver sempre no limite. Pensar demais, se importar demais. Aparentar que está calmo, está sorridente, mas lá dentro... Querer consertar algo que nem é problema seu. Tentar compensar e agradar demais os outros. Medo de fracassar. Ficar se punindo e se criticando. Sempre precisar de um roteiro, de um plano. Procrastinação. Isso tudo é o primeiro passo para você conseguir perceber os sinais que estão indicando que realmente você vai sofrer um ataque. Um ataque de ansiedade, uma crise. Exatamente. Um abraço.